O que é isso? Eu quero que você me diga tudo o que você conhece sobre esses criatórios. Você já viu eles antes? Você conhece onde eles vêm? Quantos são lá embaixo? Eu espero que você seja um creador, irmão. Quando essas coisas voltarão, você vai precisar de um poder maior para lutar. Meu nome é Lieutenant Colonel Eric King, da U.S. Air Force. Eu sou a chief nuclear engineer da I.R.A.A.A.A.A.A.A.G. Passado a localização de ferramenta de ferramenta. A missão... ...lhe descobriu algo que esperamos. Eu vou agora começar um autopsy de uma forma unidade de vida. Que treino nojento, gente! Meu Deus! Esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo? Deve ter menos atingido eles. Deve ter muito tempo para ver eles na câmera. Nós devemos resetar essa corda de ferramenta. Dê-me a mão. Nós já tivéssemos um descobertos com problemas. Não somos descobertos com isso. Se eu tivesse feito essas coisas, não há ninguém mais que eu tenha por mim. Hum, ok. Eu não sei o que você acha? Eu não sei como lugares como esse que nós vivemos sem a segunda ideia. Essas relíquias são melhor que se descanse em descanso. Qual é o seu problema? Essas pessoas não foram pedindo essa guerra. Eu não lembro de eles dando muito respeito para a cidade de New York um pouco de anos atrás. Então, todos os brancos têm que descanso? Isso não é o que eu disse. Você me conhece melhor do que isso. Sim, eu pensei que eu disse. Tudo que eu digo é que esse país tem uma grande quantidade de monstros, certo? Não é agora? Quando nós voltamos, nós vamos rirmos sobre isso. Sim, talvez você possa me dizer como você se sente sobre nós, gente. Mailman 2-1-Actual, isso é Dropcake. Requestão de notificação. 2-1-Actual, receita. Cameras de vermelho e as caixas foram demolidas. Próximo. Bom trabalho, Lieutenant. Veja o esterno corredor e veja o guarda. Próximo. Eu entendi. Próximo agora. Próximo. 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 Desseada, quase A creature está começando a rapidamente descompose em morte Dropkick, this is Mailman 21 Actual, approaching Eastern Passage, over I see you Christ, these doors took a hammer in Those things must have come through here in the forest Whoever manned that weapon took a stand and held them off Before they got massacred from behind These creatures aren't dumb The predators, bet your bottom dollar if they came this way before They could come again Wow, galera, se você já gostou do vídeo aí, por favor, deixa um like no vídeo Dá like no vídeo pra mim, gente Compartilha o vídeo E inscreve no canal, hein, se você não for inscrito ainda Dá uma postinha aí, me dá uma ajuda, galera, por favor Me ajudem a crescer Só com a ajuda de vocês que eu consigo, vamos lá Mete o dedo no botãozinho de like aí, galera, me dá uma força aí Ixi, fortifique o templo, bem Agora já vou ter que jogar, né Caminhar com o soldado, que é basicamente o que a gente faz aqui Caminha e toma decisões, mais nada It's the closest I've been to hell Whoa Credo, velho, morreram os dois aqui, hein Uau, velho O que que é isso? Onde é que ele estava lá? Cali, velho, morreram os sons de novo O que é isso? Dizem que eles encontram algo estranho aqui. Sim, não tem porra. Bem, eu vim de lá, então agora eu vou... aqui atrás desse parceirinho, vamos lá. Pegue isso aí, mano, eu não sei o que é isso não, mas pegue isso aí. Beleza, vamos andar mais. Tem mais alguma coisa para inspecionar aqui. Parece que é um bom ponto de trocação. Qualquer dessas pessoas que virem de baixo é seguro de passar por aqui. Tem alguns cargos? Sim. Eu riquei essas pilhas para a cobertura máxima. Mais provavelmente ver as cordas de trip. Você acha que essas coisas podem ver a diferença? Não deveríamos underestimá-las. Nós minamos as linhas. Nós mais provavelmente os atingirem. Mais uma espada, mas os explosivos são melhores escutados. O que você acha? Controle e conecte no meio. Instale, cautela e instale nas laterais. Não sei, velho. Não sei, velho. Se você tá pegando a porta, o que é? Deve ter dado a segunda avaliação. Hmm. Ops. Eu só quero dizer a verdade, Jason. Você está gravando essa mulher com minha cabeça. Você está me dizendo que não está gravando com você? Esses demônios lá vão te matar. Mas os demônios lá vão te matar. Os demônios lá vão te matar de dentro. Você tem que deixar de ir, mano. Eu estou sério. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Não. Eu sei que você é muito bom. Quando você lida, você sempre diz as coisas duas vezes. Primeiro, eu quero ver como se flui. Segundo, eu quero enxergar. Nicky. Vamos lá. Eu não queria te responder isso. Tem que ser rápido, cara. Eu estava vendo a Rachel. Você está sério? Há três meses. É armado. Dropkick. Esse é o Mailman 2-1 Actual. Estamos em um estarelo. Lávamos em uma mace. Por favor, por favor. Desenvolvido. 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 Desenvolvido o perimetro. Desenvolvido. Tem uma câmera aqui. Vamos voltar. Uau, mano. Essa é a jovem? Eu sabia que ele ia estar viva, cara. Eu não sabia. Jesus foiu. Jesus foiu. Euentes foram. Eric, Eric, where are you? Nick? Jason? Encontre as forças alinhadas, escape da fenda. That can't be anything good. That's his ID now, Peter. Let's go quiet here, lots of concentration, let's examine this here. What's the head? Let's go quiet here. 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 o que é que é essa lua? vaza vamos na direção da luz, vamos lá ver o que é isso hummm bem, examinei isso daqui, vamos seguir em frente tá estranho aqui em baixo eu acho que não vai ser fácil assim não o bicho está dentro de mim cadê? estou vendo não, olha lá a água olha lá, sério o miserável está na minha cola, vai me pegar está chegando mano está ali não adianta, eu não estou vendo ele olha onde é que ele está vixe, vai chegar, vai chegar tudo isso, tudo que nós entram como eu já sei vixe, ela vacilou vixe, ela vacilou vixe vixe agora, vá vá olha 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 quem está ali mano não 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 E aí, você tem uma chance de conversar. Sim, mas o demon não reagiria muito bem ao sol. Eu vou estar muito cuidadoso com essa luz. Eu disse que seja quieto. E aí, você tem uma chance de conversar. Você foi avisado, né, jovem? Caramba! Caramba! Você foi avisado, mano. Você foi avisado, velho. Agora você enroscou. Tá pingando a gasolina, vai apagar as luzes, ó, já, já. Cara, tá todo mundo vivo no final das contas até aqui, hein? Você acha que eles ainda funcionam? Bem, parece que a gente acabou se despejando. Ixi, ferrou! Não se sente muito como se acalmando por lá. E aí, cara! O que é isso, velho, que merda é essa, gente? Jesus! Que que é isso, velho? Que cão! Meu Deus do céu, Deus me perdoa! E aí, cara! Tchau, tchau. 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 Essa menina está estranha, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela está estranha. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A gente tem que subir. Essa ropa não vai durar. Espera! Você realmente acredita que essas medicinas vão ajudar a me? Keep it together, Clarice. We're almost there. Você não respondeu a minha pergunta. Onde que eu veia isso, é só uma esperança. Podemos fazer isso. Ela, ela, ela tá fechada, mano. Ela tá fechada. 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 Ela tá fechada.